Bom dia, querido ouvinte! Aqui estamos juntos de novo. Eu, Padre Alessandro Campos, e você aí em casa ou no carro. Eu não sei onde você se encontra nesse exato momento, no ônibus, talvez acompanhando a gente aqui pelas redes sociais também. Mas eu quero agradecer o seu carinho mais uma vez, viu? Sua audiência. Todos os dias a gente se encontra aqui pra começar bem o dia. E olha, quero dizer pra você que você não está me ouvindo aqui por acaso, viu? Você não está escutando, refletindo esse momento por acaso, não. Você está ligado aqui porque Deus tem um propósito pra sua vida. Deus está preocupado com você hoje, agora. É bom lembrar que é possível ser e ter tudo quando tomamos consciência de que sem Jesus nós não somos nada. Veja que, olha que bacana, Jesus Cristo usa dos momentos tão simples, tão alegres como este, por exemplo. A gente faz um programa tão tranquilo. Eu quero aqui todos os dias conversar com você, bater um papo. Não adianta vir aqui falar tantas coisas bonitas, palavras bonitas. Não, não. Eu quero aqui falar da minha vida, falar da sua vida, falar do nosso dia a dia e conversar com você. Bater aquele papo pra gente poder se entender e eu poder te ajudar e te abençoar, que é aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida. O que eu posso fazer por você é te abençoar hoje. Fazer com que hoje e sempre, Deus toque no seu coração, toque na sua alma e cada um de nós possamos entender que Deus não é o Deus da tristeza. Que Deus não é o Deus da angústia. Que Deus não é o Deus da depressão, da discórdia, mas que Ele é o Deus que realmente veio pra que você tenha a vida em plenitude. Então, meu irmão, receba essa bênção de hoje, essa bênção muito especial, a bênção que vai te animar, que vai te tirar da fossa, que vai te tirar do buraco, que vai te tirar do desânimo e te fazer um homem feliz, uma mulher feliz nesta manhã e neste dia de hoje, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro e amanhã a gente se encontra por aqui. Amém.